Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo de Like a Dragon 8, essa daqui é a parte 17. E bom gente, vocês viram aí que no último vídeo eu parei lá de avançar na história porque eu quis aproveitar o momento que eu iria ficar livre, né? Pra poder andar aqui no mapa, dar uma explorada, ver o que eu poderia aprender. E bom, aquela dungeon que foi apresentada no capítulo 5, eu parei lá pra farmar um pouco. E como vocês podem ver, eu deixei todo mundo aqui nível 23, né? Eu dei uma pequena melhorada no equipamento de cada um, eu não achei algum lugar pra comprar algumas coisas melhores, né? Eu fui lá na mecânica e melhorei, ó. Melhorei dano, só o do Kazuma que não tinha muito o que fazer, né? Que o dele é mano a mano, outra parada, então eu deixei o dele porque ele já tá bom do jeito que ele tá aqui, né? Não tem muito o que mexer nele. Melhorei o Tomizal aqui, né? Uma ferramenta dele que dá dano de gelo, né? Mas os recursos estavam acabando, eu meio que deixei quieto. Então, vou ter que me virar com o que eu tenho aqui. Peguei um bom nível lá nas dungeons, como eu falei. E aquela dungeon é o melhor lugar do jogo até o momento pra farmar XP, viu gente? Farmar XP, farmar o rank ali pra liberar mais skills. Eu liberei mais skills também, sabe? Então, recomendo vocês darem uma passada lá. É igual mostrando o modo história, não dá pra voltar assim que entra, só se vocês escolherem sair, né? Quando eu tava fazendo a secundária que eu tive que ir até o fim ali. Eu avancei até o andar 4 lá duas vezes. Deu pra dar uma boa farmada lá contra os inimigos, pegar um monte de item de cura. Recursos de modo geral, né? Bom, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam do like pra ajudar. Compartilhem, se possível, tá bom? Que vocês ajudam no crescimento do canal. Deixa eu só ver o que eu posso colocar aqui. Ó, anel do poder. Vou aumentar o dano do Itiban. Eu não tinha mexido aqui ainda nisso aqui. Vou ver o que eu posso colocar aqui. Vou aumentar o PM. Vamos lá. Aumentar a defesa dela. Já vou seguir que eu já tô perto de onde tem que ir pra seguir a história, né? Então, peraí que eu já vou lá. Hum, anula medo. Isso aqui é bom. Vingente da coragem. Ah, vamos lá. O Kazuma, o que eu posso colocar pra ele aqui? Brouxo de metal pra melhorar a defesa. Aumenta XP, mas reduz o PM. Não, não quero isso. Cinto de combatente. Aumenta o PM em 20. É, pode ser, vai. Aumenta o PM em 20. E o Tomizal. Vamos lá. Aumenta o PM em 10. Ah, não. Dele aqui é melhor esse aqui. É, o dele já tá equipado com algumas coisinhas aqui. Mas deixa eu ver. Peraí. Tá, vai esse aqui. Pronto. Tá tudo certo aqui. Vamos ver com o tempo aqui de vídeo. Tá, tamo aqui com 3 minutos. Vamos lá. Aumentei bastante a vida, como vocês podem ver, né? Não vou ter problema nenhum. Vocês veem que eu farmei tanto que os inimigos estão aparecendo azul. O que significa que eles já estão fracos pra mim. Eu tô bem mais acima do que tá pedindo aqui no jogo. Nesse momento. Só carregar o veículo aqui. Porque eu não posso esquecer de carregar. Carregar. Carga cheia. Pronto. Vamos lá. Eu acho que é assim que ela falou. Nossa, esse jogo é muito bom, gente. Sério. Que negócio vincente. É muito conteúdo. Vai ser uma aventura platinar ele. Igual foi o 7. Na época do 7, infelizmente, não tava bem pra poder gravar as coisas no canal, né? Então, gravar o 8 aqui tá sendo muito bom. Eu acho que é muito importante. O que é que acontece, você vai ficar com uma coisa boa. Bem, por favor, vamos voltar para o lugar tranquilo. Iso. A senhora é a mulher que ainda não conhece o que eu não conheço. Ela está me levando em uma garrida. A mãe é chamada de dizer o que eu não sei. Eu não tenho certeza de que você não conseguiu. A senhora é a cara que você está procurando em uma folha de uma espécieira. A senhora é a cara que você está com isso. Com licença, o que é o nome do Japão de Japão do Japão do Japão do Japão? De certo? A gente tem que dizer o que é o nome do Japão do Japão do Japão. Eu estou procurando para eles. Eu estou procurando para eles. Entendi. Ah, eu não estava explicando ainda. Aqui é o Kiyu Kuzma. Você está com um homem de trabalho em Japão. Eu sou o Mita村. E aqui é o Chihita. É o Fuzhanomia Chihita. Estou obrigado. É o Fuzhanomia Chihita. Obrigado por aqui. Ah. Ah? Não, não sei. Eu não me lembro. Eu não me lembro. É verdade. É claro que o Kiyu Kuzma é um homem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu é o Fuzhanomia Chihita. É só o Fuzhanomia Chihita. Eu não sei. Eu não sei dizer que o Fuzhanomia Chihita. Então, eu não sei se eu, Eu também. O que é isso? 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 Não, eu vou curar não Eu vou continuar batendo com ela De alguém que não é fraco contra ela Pronto. Quase morreu. Vem aqui, malucão. Pronto. Aí já foi três. Faltam três. Vou lá. Boa. Boa. Tá. Easy. Tá tranquilo aqui. Pronto. É, o farm valeu muito a pena. Mais capangas. Vamos lá. Ah, errei. Ah, sim, galera. Conforme eu tava farmando na dungeon, eu abri uma... É, uma habilidade com o Kazumi e com o Ichiban, que quando eu derrubo alguns inimigos, eles vão correndo e atacam, né? Então facilita no combate. Dá pra avisar mesmo. Nossa, não morreu. Que mentira, cara. Eu vou invocar o... Tiozinho? Não, não. Acho que não, não. Pra esses caras não vale a pena, não. É só bater mesmo. Pronto. Pronto. Tô atacando Kazuma toda hora, velho. e aí 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 é só vai curar ela não adianta vem cá malucão E aí E aí Droga E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi dois Ah lá E aí E aí O cara tá sem fôlego Pronto, fotoção Vem cá Prontinho galera GG Easy Nossa Olha o tanto XP que ganhou Já já todo mundo tá no 24 brincando véi E eu nem me esforcei muito pra isso E aí 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 Mas... você sabe o que vai acontecer Ah? Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Não tem tempo de me perguntar, Kaseka Você não tem nada de ver se você não tem nada Você não tem nada de ver se você não tem nada O que é isso? Obrigado. A conversa com o Eiji, vamos lá. Ah sim, tem a lojinha aqui, ó. Aloha! Aloha! Hum! Cadê? Pera aí. Mais 5 pro Kazumi, mais 5 pro Itiban. Mas é 5, só se fosse 10 acho que eu ainda pagava. Obrigado! Vou pegar no... Não dá pra entrar mais, ok? Não dá pra entrar mais, ok? Aqui. Aloha! Aloha! Tá tudo aqui. Batatinha e... Biscoitos simples. Itens Das batatinhas Aqui, batatinha Aqui, ó, biscoito simples Eu vou aqui, ó Então, curei todo mundo Compro de novo Só pra ter no estoque Eu juntei muita grana naquele farm lá, véi Valeu muito a pena, nossa Vou descer agora Vamos lá falar com o Age Vou usar só um item pro Tomizal Aquele é o que menos tem PM aqui Cadê? Comprar mais item de PM depois Pronto, um, dois Tudo pronto, tudo certo Entendeu? Antes de ir Procó Obrigado. 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 É, galera. Sabia, eu avisei. Sempre bom parar pra farmar e melhorar, véi. Vamos lá. Nossa, ele é nível 22, meu Deus. Eu vou focar nele primeiro, os aulas especials de todo mundo aqui, véi. Ok. Adorei. Tango. Vamos lá. Vamos lá. Tem, morreu dois. Vamo lá. Ok, morreu dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou invocar o tiozinho aqui. O tiozinho dá comida. O Charlie. Ele bate nele e recupera a vida pra nós. Eita. Nossa. Eu vou fazer isso. A gente vai para a luz. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou fazer isso. Vem cá. Isso. Foi os dois. Perfeito. Fique em cima. Vamos lá. Vamos lá. Como você está? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vim cá. Muito bem. Vim cá. Vim cá. Como você está ouvindo? Ah, é amor! E aí E aí Ah Eu errei o final E aí Ah Ele morreu por causa do fogo GG Isso todo mundo nível 24 E Sai ganhando aqui demais E aí E aí E aí É realmente o Kírio e o Kizma? Isso é aquele... dojima do rio? Não tem muito confeita. Ou... O que é que... O que é que tem que se esclarecer? Como se esclarece a verdade. O que é que? É verdade que você está falando que você está falando. Não é que você está falando. Você pode me dar o caminho para o Tomi. O que é isso? O que é que você quer dizer? Hoje é muito difícil... Vamos lá, gente! Vamos lá, gente! Então, você vai para o seu trabalho. Então, você vai para o seu trabalho. Então, você vai para o seu trabalho. Você vai me esquecer? Você vai me esquecer? Você vai ver... Não, não é? Não, não é? Você pode ir ao seu quarto? Não, não é? Não é? Você procura um hotel? Não... Talvez, agora, os barracuda e o ganjo estão mecanizando. É uma cidade pequena de Hávai. Apenas um hotel, não é seguro de segurança. Mas... então, onde você vai? Tem uma casa de direita de direita. Parece que é o que está acontecendo. Bom, vamos lá. E aí E aí e ele cara mas o que está manu caro mais forte do que aparenta ser escondendo poder também se ama aí O que é isso? Eu acabei de me registrando. Entendi. Não é? Eu não posso falar com a arma que você possa fazer. Eu não posso falar com a arma. Então, é bom. Eu não posso fazer nada. Mas eu não posso fazer nada. Eu não posso trabalhar com o trabalho com o Kassu. O que é isso? Mas a gente só vai para a minha vida Eu só vou fazer a minha vida Eu sou o meu pai Mas eu sou o meu pai Mas eu sou o que é claro É claro que eu sou Eu sou o que é o que eu sou Eu sou o seu nome Eu sou o meu nome Eu sou o meu nome Eu sou o que eu sou A gente não tem que fazer isso. Bem, A gente está perto do conhecimento do Kine. A gente está perto de mim, certo? Muito desculpe, mas... Não tem que reconhecer. A gente está no primeiro. E... A gente está no Tomizawa e Chihose. Ah, eu estava antes de ir com o Kiyu. É o Mita村 Aij. Obrigado. 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 Eles estão sempre levando. Eles já conheciam o seu filho de Akanes. Eles estão procurando essa mulher. Por isso, eles estão procurando o seu filho de Akanes. Certamente. Você já disse. Sim. Os indivisos do seu filho de Akanes estávamos. Mas, quando você descobriu o seu filho de Akanes. Ele está pegando o seu filho de Akanes. Mas, o seu filho de Akanes estávamos bem. Obrigado. O seu filho de Akanes é todo o seu filho. Mas, eu quero agradecer a você. O seu filho de Akanes estávamos com seus filhos. Tchau Sim, sim. A cabeça do Sává-Sává é sempre bem legal, e eu não vou dizer que todos estão aqui. Mais uma coisa. Eu acho que a gente tem que saber que a gente tem uma informação que a gente tem um pouco de informação. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente tem. O que é isso? A gente tem que se conectar com a gancho, e dizem que tem que se conectar com a gancho. É o Néhángi Shi, que é o ônibus do hotel de Hávai. O Néhángi Shi? Sim, o ônibus do ônibus é o gancho do boss, não é? É o Angra site, que é muito bom. Espera um pouco, eu vou procurar. É isso, o WANTO. O que é isso? 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 Certo. Espero que não vá para uma parte direta que não dê como voltar, né? Vamos ver. O que é isso? O que é isso? Oh! Ah... Ah... Oh? So... Então, vamos lá. O que é isso? Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?